Amigos, como mencionei no vídeo anterior, o Jung foi formado em medicina na universidade e em especialização em psiquiatria. E nessa especialização em psiquiatria haviam, obviamente, os serviços psiquiátricos e ele teve a sorte, podemos dizer assim, de fazer esse serviço psiquiátrico ligado ao hospital psiquiátrico Burgos, ali na Suíça, dos mais prestigiosos do mundo à época. Também pela direção do hospital, capitaneada por Eugene Bloiler, que apoiou o Jung em tudo que ele fez no hospital, principalmente os seus chamados experimentos de palavras, que vai um pouco mais à frente ligá-lo a Freud, por dias que vou falar, Jung fazia experimentos de palavras, daqui a pouco deliniei o que era isso e Eugene Bloiler sempre o apoiou, porque Jung sempre foi um homem visionário, uma imensa capacidade criativa de abordagem dos pacientes, pacientes, eram pacientes graves com quem ele operava na época e que naquela época se chamavam vítimas da chamada demência precoce. A demência precoce mudou de nome por força do chefe do serviço psiquiátrico Burgosley, do Eugene Bloiler, como disse, que ele inventou dois nomes que se tornaram até hoje referência na nosografia psiquiátrica, que são os nomes da esquizofrenia e do autismo. Esquizofrenia, frene, em grego é alma, mente, e esquizo é separação, ou seja, mente partida, e autismo é uma corruptela, chamemos assim, é uma junção de autoerotismo. Os dois nomes fazem parte da nosografia psiquiátrica até hoje, como sabem. O Bloiler se notabilizou por isso e naquela época Freud já, o Jung estava no Burgosley, Freud já começou a ficar famoso ali na Europa e Jung foi leitor, começou a ler a obra de Freud no início dos anos 1900, e foi percebendo o quanto as conclusões das descobertas de Freud pareavam com seus experimentos de palavras já feitos anteriormente no Hospital Burgosley. Esses experimentos de palavras eram bastante simples, os pacientes eram convidados a falar uma palavra depois de uma palavra posta pelo experimentador, que era Jung. Jung mencionava uma palavra e ele espontaneamente falava a outra. Jung mediu o tempo de reação entre a emissão da palavra pelo experimentador e a palavra posta pelo paciente. E ele fez supor que conforme aumentava o tempo de resposta, ele supunha que havia algum complexo afetivo importante ligado àquela palavra que o analisando demorou mais tempo para lhe vir a mente. E por conta desses experimentos com palavras que ele vai ter essa receptividade absolutamente intrigada sobre a obra de Freud que lhe caía as mãos e fundamentalmente a Interpretação dos Sonhos, que foi publicada em novembro de 1899, mas com data de 1900. E a partir da leitura da Interpretação dos Sonhos começa um conjunto imenso de missivas entre os dois de cartas para lá e cartas para cá. Voltamos em seguida.